Bora ver o passo a passo completo dessa maquiagem, pele e olhos. Aqui vai o antes, essa modelo linda. E pra começar, iniciei com a água micelar da Katarine Hill pra fazer uma limpeza da pele, né? A pele dela eu já tinha feito uma limpeza prévia, que ela estava maquiada. E agora eu tirei mais um pouquinho dos resquícios demaquilantes. Depois eu usei o tônico refrescante, que é um tônico hidratante, pra já essa pele absorver bem. E em seguida, um hidratante em gel, o Hidra Booster, da Daisy Peroso. A pele dela tem características oleosas, de poros mais dilatados, mas também não é uma pele extremamente oleosa. Por isso eu gosto dessa combinação do tônico hidratante com o hidratante em gel. Para suavizar os poros, eu escolhi o primer da Revlon. Gente, não dá pra ver tanto aqui no vídeo, mas na hora que eu apliquei, dá uma diferença muito grande. Deixa uma pele bem lisinha. E depois eu venho testando a base, tanto na parte do rosto como no colo, pra dar uniformidade na cor. A misturinha que fiz foi a M30 da Burana Tavares com a 5 da Catarina Hill de alta cobertura. Dando essa cor certinha, que vai unir tanto o rosto quanto o colo e pescoço. E apliquei com o DoFiber, pra fazer uma aplicação um pouco mais rápida e também mais leve. Aplico na região dos olhos, na extremidade do rosto e com o restinho eu desço um pouquinho aí no pescoço e colo, pra manter a mesma textura. Você pode ver que nem dá diferença de cor aí no vídeo. Aplico um pouco mais de base abaixo dos olhos com a espondinha, né, já que é uma área menor. E também já dou acabamento, tirando qualquer excesso de base. Pro contorno eu escolhi esse tonzinho aqui do quarteto de corretivos da Catarina Hill. Eu gosto de remover ele passando uma plaquinha pra deixar uma textura mais emoliente. E assim, com o DoFiber menor, eu vou aplicando, fazendo contorno, devolvendo a sombra. Já falei desse pincel no meu vídeo sobre contornos, porque na hora que você aplica, você consegue dando acabamento e esfumando com ele mesmo. Olha só que praticamente nem precisa dar esponjinha pra deixar o acabamento bem esfumado. De qualquer forma, sempre volto com a esponjinha pra tirar qualquer resquício de marcação. Gosto de um contorno bem difuso. E na área do nariz eu venho com um pincelzinho de esfumar, fofinho, devolvendo a sombra e fazendo já a junção com a sobrancelha, pra dar um acabamento bem bonito nessa sombra. E sempre volto com a esponjinha pra dar mais acabamento, tirar qualquer marcação desse contorno. Para iluminação eu escolhi o tom mais claro do quarteto e também eu vou aplicando com o DoFiber menorzinho. E hoje foi esse trio de DoFiber, o maior pra base, o médio ali pro contorno e esse menorzinho pra região de iluminação. Sempre quando eu quero um acabamento mais leve, mais natural, eu dou preferência a utilizar o DoFiber, porque ele já consegue fazer uma aplicação mais esfumada e uma cobertura com menor quantidade de produto. Como o rosto da minha modelo era um pouquinho mais claro que o corpo, eu volto com essa iluminação em várias regiões do rosto pra devolver essa luz. Pra iluminador eu escolhi esse que é o Rio 40 Graus da Catarina e Rio, que foi uma adição limitada. Saiu de lenha, mas é uma cor que eu amo, que eu ainda tenho e já tá acabando, mas eu aplico nesses pontos altos, no meio da sobrancelha e também em todo o colo. E pro blush eu escolhi esse tom, o BT Madagascar, que tem esse tom coral com leve brilho dourado. Olha só que só de aplicar já dá pra ver esse brilho lindo que fica na pele. Aplico pedindo pra modelo dar um sorrisinho e também já espalho nas extremidades do rosto, um pouquinho na ponta do nariz e do queixo, pra dar aquela corada geral no rosto, já que a gente ainda vai aplicar o pó. Na área dos olhos eu escolhi o pó da Nath Capelo, a cor 2, que é um tom banana bem amareladinho. Gente, muito pouquinho pó, você nem vê no vídeo a quantidade de pó, porque ele não tá em excesso, tá na quantidade certa, só pra selar e dar durabilidade. E no resto do rosto eu vou aplicando o pó da MAC, o Mineralize, na cor Medium Dark. É um pó bem fininho, então é realmente só pra dar aquela seladinha, já que eu apliquei pouca base e também pra tirar qualquer excesso do pó anterior. E pra dar aquela intensificada no contorno, eu escolhi o pó 15 da Katarina Hill, que é levemente mais escuro que a pele da minha modelo. Eu venho aqui tanto na região lateral, quanto na região dos olhos, né, pra já dar aquela alongada e acabamento dessa maquiagem. E pra fechar essa pele, muita bruma. Gente, eu aplico bruma com vontade, porque eu acho ela indispensável pra dar esse aspecto de viço. Olha o resultado dessa pele. É como com a quantidade certa de base, de pó e bruma, dá pra ver esse efeito natural de viço. E eu sempre falo, gente, pele é quase tudo na maquiagem. Não adianta um olho maravilhoso se a pele não está tudo aquilo. Então, eu sou apaixonada por pele. Começando a região dos olhos, eu só tirei o excesso de base da sobrancelha. Voltei com o corretivo, com o restinho que tava no pincel mesmo, e com o mesmo pó que eu apliquei de contorno, que é o 15 da Katarin Hill, eu venho com um pincelzinho bem fofo. Esse é o O143 da Dye Makeup, vendo nessa região ali do côncavo. Com outro pincel fofinho, eu já venho misturando esses dois tons de iluminadores, essa paleta To Go da Nádia Tambasco, e aplico em todo o côncavo, até encontrar aquela sombra que eu apliquei anteriormente. Sempre que necessário, eu volto com o pincel do marrom do côncavo, pra tirar qualquer marcação, excesso de iluminador. E agora, eu já venho com a colinha da NYX, com o dedo mesmo, aplicando em toda a pálpebra, pra colocar um reflexo em cima. Gente, esse olho é muito fácil, e ao mesmo tempo ele dá aquela presença maravilhosa. Então, com a colinha da NYX, é uma camadinha bem leve, e eu já venho com um reflexo douradinho por toda a pálpebra. Gente, é um reflexo bem fininho, dourado. Esse é um da Fund, se eu não me engano é um Chamber, mas não tenho certeza do nome. Ele fica aqui sutil no vídeo, mas fica um efeito maravilhoso pessoalmente. No cantinho interno, eu usei um outro pigmento, que é um tom mais coralzinho, que aqui no vídeo está lindo, mas ali na hora eu não aceito daquilo que depois eu vou tirar. E só pra dar mais um detalhezinho no olho, eu venho com um tomzinho marrom bem pouquinho aí no cantinho externo, porque eu quero um degradê bem sutil. Então, eu aplico um pouco com um pincelzinho menor, que foi o 141, e depois eu volto com aquele 143, o pincel mais fofinho, pra esfumar ele, pra só dar um degradê bem discreto. Eu não quero esse olho escuro, mas eu quero que sim, ele cause um efeito de sombra. Na raiz dos cílios, eu apliquei o lápis marrom da Nath Capelo. Eu levanto bem a pálpebra pra aplicar o lápis. Então, quando eu levanto, parece que o lápis tá grosso, mas quando eu abaixo, ele fica bem fininho, então pra pegar bem a raiz e deixar um acabamento bem sutil. Faço o puxadinho bem levantado, que tá bem alto esse efeito. Vamos comparar os dois lados. E já com o pincel, esse que eu usei, foi o 122 da Dai, dá um esfumadinho pra dar esse acabamento. Com o pincel fofinho, esse ângulo não dá pra ver, mas eu venho como se fosse de baixo pra cima, esfumando mais esse lápis pra deixar um acabamento bem esfumadinho mesmo. Volto com o lápis marrom, aplicando mais na parte interna desse delineado, deixando a borda da forma que eu já dei acabamento. Gente, sempre que voltar no lápis, volta no pincel pra dar aquela leve esfumadinha nas bordinhas, pra unir com o acabamento feito anteriormente. Como vou usar um cílios bem pequenininho, já vou aplicar a máscara de cílios bastante na parte de cima, na parte de baixo, pra dar aquele acabamento, aquela presença maravilhosa na maquiagem, no olho, daquela abertura no olhar. E eu usei esses cílios bem discreto, cortei metade dele e apliquei a metade no cantinho. Acabei não filmando, mas é bem facinho. Eu apliquei a cola tanto nele quanto na raiz dos cílios, pra ficar mais fácil. No canto interno, eu voltei com o iluminador dourado da Inglot, e no delineador, voltei com o BT Velvet Brown, pra fazer mais esfumadinho ali, um degradê. Para os lábios, eu usei o BT Max Lápis Wine, da Bruna Tavares. Faço todo o contorno. Nessa parte, deixei até um pouco acelerado, porque eu faço bem devagarzinho a boca. Então, dou uma esfumada, pra quando a gente aplicar o batom, não ficar marcado. E pro batom, fiz uma misturinha. Eu usei o Kel, que é um rosa bem bonito, só que ele é um rosa bem intenso. E misturei um pouquinho com o Gaia, da Katarine Hill, pra deixar um tom mais suave e mais próximo do tom de pele da minha modelo. Então, fiz a aplicação em todo o contorno, apliquei em cima do lápis também. E depois, eu voltei um pouco com o Kel puro, sem nenhuma misturinha, aplicando no centro dos lábios. A sobrancelha, que eu ainda não tinha dado acabamento, eu usei essa pomadinha da Mari Maria, que eu não sei o nome da cor, mas é um tom marronzinho, mais escuro, se eu não me engano. Só dando um leve preenchimento, né? Como ela tem brown lamination, eu gosto de dar um acabamento bem sutil, deixando a gente ver pele entre a sobrancelha. E esse é o resultado, uma maquiagem fácil de ser replicada em casa, fácil de fazer na automaquiagem, que dá um grande impacto aí em qualquer evento que você for, seja num happy hour, seja numa festa, seja num casamento, dá pra usar em várias situações. Espero que você tenha gostado, se fizer, não esqueça de me marcar. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho